Senhora Nuba, importa-se me levar até ao B23, é que eu estou fardo de fazer isto assim, com os pontos, a marcar pontos à mão. Ó Senhora Nuba, por favor, leve-me de graça. Já ouvi falar que há pilotos bons que são levados de graça até aos pontos. Ah pá, eu acho que já merecia.